O que é a criança linda, o Bil, o nosso vereador. Bil, Bil, tá vendo? O que é o vereador, gente, olha, eu acompanho isso, viu, viu, olha, que coisa linda, pessoal. Olha que coisa mais linda, que coisa mais linda, que coisa mais bela, é maravilhosa, sentado na prosa, que coisa mais linda, que coisa mais bela, é a minha, bela, maravilhosa, rainha, cheirosa, menina bonita. Cadê o Bil? Cadê a Bela? Cadê o Bil? Olha o Bil. Bil, calma. Essa, essas crianças são o Bil, que você já conhece, e a menina linda, maravilhosa, Bela. Tá bom, meus irmãos? Tchau.